e aí fica uma listinha né é o seguinte primeira coisa que você que muita gente faz de errado é não ter uma referência isso é muito importante se você iniciante não ter uma referência segunda coisa mano que faz você fazer uma mixagem ruim ser exagerado beleza isso é uma parada muito insana e não saber os volumes de forma correta outra coisa também muito interessante não respeitar alguém esteja isso é uma coisa que eu vou explicar para vocês outra coisa também são os quatro pontos aí que eu acredito que sejam as formas mais equivocadas de você fazer uma mix tá ligado se você for eu como não sou mais iniciante já sei basicamente como é que sou uma parada boa tá ligado então eu não preciso pegar todo o som que eu tô fazendo ali pegar uma referência tá ligado por quê porque eu basicamente já sei referência de mixagem beleza eu já sei o que vai soar bem que vai soar ruim mano minha percepção musical é muito mais aguçada do que a de muitos iniciantes mas nem sempre foi assim mano eu comecei a mixar pegando referências tá ligado eu quero que meu hi-hat fique assim tá ligado eu quero que o grave do meu som fique parecido com esse aí eu fazia de tudo que ficasse mais próximo das minhas referências ser exagerado aumentar muito os volumes do dos instrumentos abusar das frequências no equalizador colocar muita compressão é isso que acontece quando você não regula não configura os homens de cada instrumento de forma correta não vai ter instrumento mais alto do que a música toda junta tipo ele vai estar sobressaindo tudo mano tudo mal equilibrado os homens no que tipo muito que não facilitam a compreensão da música como um todo ou seja você vai você vai ter uma coisa que parece que tá fora da música mano só pelo volume tá ligado então volume é muito interessante de você respeitar tá ligado outra coisa de você respeitar alguém esteja se preocupar com o volume de entrada cada instrumento mano isso é muito importante mas basicamente essas são as formas mais erradas de você tá fazendo aí uma mensagem beleza e aí e aí e aí e aí e aí